Poxa! Atenção, pra peraí um minuto, eu gostaria de pedir 30 segundos de silêncio em homenagem a duas pessoas do samba que em menos de uma semana partiram e nos deixaram. Meu amigo Pujucá, presidente da Bichuna, e a mãe do nosso amigo presidente da Bela Parra Polo. Então, beija-flor, vamos fazer 30 segundos de silêncio. Trinta segundinhos, que o resto a gente vai fazer festa, poupa. Nelson, para aí, Nelson. Agora, é com muito orgulho que eu digo que a beija-flor vai passar e vai vir em busca desse título. Passa o marco, meu amigo. A escola é humilde, mas vem cá. Essa é a beija-flor do norte. Vamos lá, minha gente. E com muito orgulho, a beija-flor do nosso carnaval 2014 vem disputar uma vaga para o grupo especial e homenagear um grande artista da nossa terra, Márcio Braga. Atual campeão do grupo B, assessor ao grupo A e vai tentar se manter, quem sabe, dar uma briscada no título. Em 2005, a beija-flor se tornou tricampeã do carnaval carioca e nisso surgiu a beija-flor. Então, nós botamos. Já que tem a beija-flor de Inópolis, tem a beija-flor do norte, que é a nossa beija-flor. Trabalhar sem dinheiro é difícil. Olha, enquanto nossos governantes não olharem pelo nosso carnaval, só querem cobrar luxo, eu recebi o dinheiro da prefeitura ontem, quinta-feira. O do governo, o do estado, eu apenas assinei o convênio, não recebi nada. Mas mesmo assim, pode ver, isso aqui é a beija-flor. Porra, Jazi, só vem essa salva. Fala, Jazi. Fala, meu braga. Fala, meu parceiro, estamos juntos. Essa é a tua hora. Vamos mostrar que Lutre que não sabe fazer salva. Tira meu cavaco! Esse, porra, deteus, porra, não sou assim. Luta,dri é, peça, 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 peça. Sentimento! Vem, vamos lá, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Suntimento, Bejavô! Vambora, 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 vambora! Vem a carazinha da comunidade cantado! Vambora! 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 Vambora Música 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 Música